Fala, turma! Hoje eu vou fazer um resumo do que eu achei desses dois amistosos da seleção brasileira. Lembrando que a próxima convocação já será definitiva, já teremos todos que irão para essa Copa do Mundo. Achei dois amistosos muito interessantes, especialmente os primeiros tempos. O Brasil teve bom desempenho, achei uma seleção muito equilibrada, com alternativas muito interessantes, variações e uma certa dor de cabeça para o Tite. Contra a Ganda, a gente viu uma seleção mais ofensiva, muito pelas peças, porque só jogou com o Casemiro, ali de volante. E contra a Tunísia, o Fred completou o meio de campo. Porém, eu achei duas seleções ofensivas, muito porque o Fred, nesse segundo jogo, entrava na linha dos atacantes. Sem a bola, o Brasil ficava com 3, 2, 5. Outra coisa que eu achei interessante, nossos dois lados, nossos dois laterais, foram laterais mais construtores. Algumas vezes o Danilo caía ali mais por dentro, assim como o Alex Telles também caía mais por dentro. Então são dois laterais construtores, né? E aí bota uma seleção bastante ofensiva. Agora, o que eu acho sobre essa última lista que vai acontecer? No gol, a gente não tem novidade, né, gente? Alisson titular, um goleiro que se porta muito bem debaixo da trave. O Ederson, eu acho que o que diferencia ele do Alisson é que ele é melhor com os pés. E o Everton, eu acho que o Everton é equilíbrio desses dois. Bom, na defesa, a briga pra mim fica entre Gabriel Magalhães, gosto muito do futebol dele, e o Bremer, que aproveitou muito minha oportunidade no jogo contra a Gana. Lado direito, o Militão é uma alternativa também, né? Mas Danilo, pra mim, vai ser o estudo absoluto. Acho que o Daniel Alves não vai ter tempo pra recuperar essa vaga pra seleção. Eu acho. Também acho que não merece. Do lado esquerdo, bom, Alex Telles aproveitou muito bem a oportunidade. E o Alex Sando se recuperando também, pra mim, esse lado também tá garantido. Nesse meio de campo, Casimiro, com certeza, faz parte da espinha dorsal, do Tite. Fabinho e Fred, acredito que sim. Paquetá, sem dúvida alguma, é um jogador que oferece muitas variações, sendo pelo meio ou pelo lado do campo. Inclusive, vive um grande momento. Everton Ribeiro, não. Sei. Firmino, acho que não. Agora vamos pro ataque, que pra mim é o que mais vai ter dor de cabeça, mas aquela dor de cabeça boa, de fato, pro Tite. Pra mim, quem tá dentro? Antony, Rodrigo, Vini Jr. Inclusive, muitos clamam pra que ele seja titular. Acho que o Rafinha aproveitou muito bem a oportunidade, assim como o Pombo. Dois jogadores que eu acho que cravaram sua titularidade pra essa Copa do Mundo. Neymar, sem comentários, tá jogando muita bola, leve. Nossa, sou fã. Sou fã assumida sobre o futebol desse cara. Acho que, de fato, Gabriel Martinelli é um ponto de interrogação. Também gosto muito do futebol dele. E aí, nós temos o Matheus Cunha, que acho que pelo momento que ele vive no seu clube não é tão bom. Acho que ele acabou dançando nessa lista final. Tem também o Coutinho, que é um jogador que o Tite gosta muito, é de confiança. Mas, pra mim, Gabriel Jesus tá super dentro, jogando muita bola no Arsenal. E o Pedro, ai, Pedro. Bom, pra mim ele tá super garantido. Aliás, pra mim não, né? Pra todos, o Tite já falou. Que antes mesmo do jogo de ontem, era um jogador que oferecia uma variação diferente pra equipe dele. É isso. Gostei muito dos dois amistosos. Tô muito confiante. Acho que a seleção tá muito bem preparada pra essa Copa do Mundo.